Este corpo moreno, seu divórcio, todo o que você tem É um corpo legal da cor do pecado que faz também Este corpo moreno, seu divórcio, todo o que você tem É um corpo diferente que a boca da gente jamais se esquece Quando você responde uma coisa sem raça, vergonha se esconde Você se sabe um corpo legal da cor do pecado que faz também Mas ainda mais é um corpo legal, você tem que me ilusor É um corpo legal da cor do pecado que faz todos os seus filhos Para toda morte, que você tem que fazer Para que ele não fique bem, quem você é? Ai ai, este corpo morre no cérebro de gostoso que você tem É um corpo de gado da cor do pecado que faz também É um beijo molhado e escandalizado que você vive Tem sabor diferente que a boca da gente jamais esqueceu